Contando Histórias com Henrique Dias Contando Histórias com Henrique Dias Eu acho maravilhoso Eu faço propaganda sua muito Porque eu acho muito importante Eu sou saudosista Então somos dois Eu fico muito feliz De estar aqui Henrique A felicidade é compartilhada Conosco e também com as pessoas Que estão nos acompanhando nesse momento Sérgio, vamos direto ao ponto Nesse primeiro bloco a gente dedica Sempre para as famílias Então fale um pouquinho Quem foram os primeiros Antepassados das suas duas famílias A família Gonzales e da Margarida Que chegaram aqui em Guarujá Então meu avô José Maria Gonzales Veio em mil Por volta de 1894 Se não me falo a memória Aqui ele constituiu família E 17 filhos Com a minha avó Hermínia Perceruti Gonzales Ela veio da Itália E ele da Espanha Os dois se encontraram no navio E constituíram uma família Posteriormente O meu avô Manuel Margarido E a minha avó Deram origem A minha mãe Isabel Margarido Gonzales E dessa união Eu nasci Dentre meus dois irmãos Essa foi a origem nossa Meu avô José Maria Inicialmente Ele começou a trabalhar No cassino No grande hotel Depois ele foi Arrendatário Do cassino De Guarujá E tem um fato curioso Que Ele proibia Meus tios E meu pai De passarem Na porta do cassino Opa Que ele sabia O que representava O vício Do jogo Ele ganhava dinheiro Com o jogo Mas não permitia Que os filhos Nem passassem A porta Meu avô Dizia Meu pai Era muito rigoroso Ele morreu Em 1939 Eu não o conheci Mas ele era Muito rigoroso A minha avó Então era Muito mais ainda Se algum filho Não chegasse Até as 10 horas Da noite Ia dormir na área Ela não deixava entrar Ela não deixava entrar Ela era muito rigorosa Eles já moravam ali Em frente ao pão de açúcar Nessa época Um pouco depois Onde é o edifício Aquarela hoje Isso Ali tinha um grande Um casarão Que me lembro dele ainda Me lembro daquele casarão Ali eles moravam Todos ali Sérgio Essa quadra inteira Praticamente Era do seu avô Sim A quadra inteira Entre a Mário Ribeiro Entre a Puglisi Aliás E a Quintino Bocaí Isso Só a parte lá Da Leomil Que não Ou chegou a ser também Não A parte da Leomil Era o seu Luiz Que eu lembro bem Do seu Luiz Deve ter falecido Lógico Que foi arrendatário Da padaria Do meu pai Do meu tio O seu Luiz Foi o primeiro arrendatário A famosa padaria A francesa A francesa Ficava na Puglisi Em frente ao Hoje onde está O Burger King Isso Era uma vila ali De casas comerciais Ali tinha a padaria A padaria francesa Eu cheguei Você conheceu Ela em atividade Conheci Não Em atividade Mas não com meu pai E meu tio Já não era mais deles Mas o imóvel Sempre ficou na família Nessa época Era da família Era da família Toda Aquela Grade De casa Desculpa O José Maria Gonzalez Ele era espanhol Espanhol E você tem uma ideia Com quantos anos Ele chegou no Guarujá Mais ou menos Não tenho essa informação Porque eu não o conheci Nem a minha avó A minha avó O meu irmão falecido Ele conheceu Mas eu não E ela era de onde? Ela era italiana Italiana Brava Juntou espanhol Com italiana Mas o meu avô Era um doce Segundo consta O doutor Foster Que eu trouxe até Uma foto dele O primeiro médico Sanitarista Ele era muito doce Muito educado Muito respeitador A minha avó Era enérgica Não que ela fosse ruim Mas era muito enérgica O meu avô não Para cuidar de 17 filhos A pessoa tem que ter Um certo controle Todos eles eram respeitadores Não tinha um que Tinha um que tinha 1,90m A sua altura Talvez Mas ficava quietinho Diante da mãe Como era Normalmente Os filhos respeitavam os pais Era muito respeito Nós pertenciamos a essa época Né Henrique Isso De respeito aos pais E desses 17 filhos Dos seus avós Por parte do pai Né? Isso Você conheceu quantos tios Você teve convência Com quais Quem são Assim Você tem condições De lembrar Eu tenho lembrança deles Bem São muitos São muitos Mas Vivos mesmo Fica O meu tio Armando Que eu não conheci muito bem O tio Antônio Que é pai do Marco Do Passarinho Também não lembro dele Saudoso Passarinho Saudoso Passarinho O meu tio Maércio E o Márcio Esses eu lembro muito bem O Márcio Era casado com uma professora Dona Clara Que depois de algum certo tempo Ele foi morar Para o interior O Maércio Morava aqui Na Demar de Barros Esse eu convivia sempre Com ele lá Né? Um grandão Bem alto Bem forte Tem até uma foto dele Pescando com meu pai aqui Ah sim, sim Vamos mostrar Depois Pode mostrar agora Jailson Vou pedir ajuda aqui Para a nossa técnica Que hoje está Hoje e sempre No comando do Jailson Leutz Que é uma parceria Da página agora O Janaveia Com a Rádio Litoral Paulista Esse meu tio não gerou filhos O Maércio É o Maércio Mas ele era um cara Bem popular Era bem popular Mas ele casou E não teve filhos Ele casou E não teve filhos E você tinha muita amizade Com esse seu tio Tinha Eu ia com meu pai lá Na época Meu pai ainda podia andar E tudo A gente ia andando Até a casa dele Muita gente fazia isso Né Né Era andar Era andar Aqui no Guajá Era só andar Todo domingo A gente ia visitar Meu avô Por parte de mãe Ali na Ademar de Barros Também Eu, o André O Rui não era nascido ainda Eu lembro perfeitamente Ademar de Barros Não existia Era uma trilha Era a estrada Tanto que a gente chamava A estrada do Ferrebolte Estrada do Ferrebolte Não tinha E eu lembro Ali onde tem aquela bica Na Puglize Sim Não existia aquela bica Do jeito que é hoje Não estava urbanizado Não estava urbanizado Não tinha aquelas pedras ainda De isso De arrimo E a gente ia por ali Pegando a mora No meio do caminho Até Era muito divertido Você pegou a Puglize Ainda não era duplicada Naquele trecho Peguei Isso Ainda não era duplicada Ela foi duplicada Salvo engano Em 6062 Eu tinha 12 13 anos Quando começou A duplicar Então A gente conta isso Para as pessoas As pessoas não tem noção O que era essa cidade Eu tenho até Uma história Para contar Minha filha Certa feita Ela falou Pai A professora pediu Que eu entrevistasse Alguém com mais de 50 anos No Guarujá Você nasceu aqui E para falar alguma coisa Sobre o Guarujá Eu comecei a descrever Ela mandou me chamar Essa professora Mandou me chamar Mas o senhor viveu Isso aqui mesmo É verdade isso daqui O senhor criou Alguma coisa Aí eu comecei a falar com ela Ela falou Escreve um livro Pelo amor de Deus Eu falei Olha Nós íamos para a praia Da Enciada Alguns vinham de bicicleta Outros a pé E iam naquela turma E no final da tarde A gente deixava a bicicleta lá No dia seguinte Estava debaixo de uma árvore guardada Voltava para pegar Os presos aqui na Benjamin Constant Tinha uma cadeia aqui Isso Ela ficava aberta E é só para os pessoas Os bêbados Os menos avisados Iam dormir lá Porque não tinha guarda Não tinha delegado Tinha delegado Mas nem ia lá Não tinha o que fazer O delegado deixava a jovem com o preso Já deixava a aberta Olha De manhã você vai lá na padaria Compra pão aí para você Não tinha Mais ou menos isso né Eu vivi essa época Saudosa época As mulheres ricas de São Paulo Elas iam para a praia De joias Com as joias Sim Verdade Até os anos 70 Ainda acontecia isso É Não tinha esse perigo Não tinha Então é muito gostoso Era muito divertido Ia pescar nessa ilha Aqui na Pombela Eu e o meu falecido amigo Mário Mário da Silva Ele tinha O pai dele tinha um bar Ali na Puglize E a gente ia lá Pescar garopas Garopas com 30 40 centímetros A gente devolvia Para o mar Não interessava Não interessava Então Hoje Tem de 10 centímetros De 10 centímetros Estão vendendo Pegava marisco Hoje eu não tenho Não tenho coragem De comer nenhuma Ostra dali Né Nenhum marisco Voltando só A gente vai voltar A falar sobre isso Nós vamos voltar A falar sobre isso No segundo bloco Sim Vamos voltar Para o primeiro Momento da família De vocês aqui Você falou um pouquinho Por parte de pai E por parte de mãe Como que é a história Então O Manuel Margarido Ele veio para Santos Ele é português Né A minha avó Era brasileira Ele veio para cá Novo Com 19 ou 20 anos Talvez E não conhecia nada Ele a portou em Santos E foi para Itatinga Ele conheceu Minha avó em Santos Casaram-se E foram morar Em Itatinga Aqui na Bertioga Né Sim Que tinha a usina A usina Tem ainda né Tem ainda Tem ainda Mas ele Até teve um acidente Com a minha mãe lá Ela Um trolley Passou por cima Da perna dela Nossa E era muito difícil Porque tinha que esperar A Santense Vim para levá-los para Santos Né E meu avô Era bananicultor Ele vivia disso De exportação de banane Junto Depois ele veio A minha mãe Nasceu lá em Itatinga Minha mãe e meu tio mais velho O Henrique Nasceram em Itatinga Que é uma Uma vilazinha inglesa As pessoas Poucas pessoas conhecem É um lugar magnífico Muito lindo Muito bacana Ainda Até onde eu sei Ainda existe esse trolley Que é um mini trenzinho É Você vai do portinho ali Até lá no início da serra Onde tem a Cachoeira Na Cachoeirinha Tem um rio ali Itatinga Né E é isso Mas vale a pena Quem quiser conhecer Vale a pena Muito bonito E minha mãe Eles vieram para o Guarujá E foram morar Na Demar de Barros Onde era Do meu avô A propriedade Era do meu avô E a minha mãe Foi trabalhar Na casa do meu pai E lá eles se conheceram Meu pai se apaixonou Por ela Ela tinha 16 anos 17 Com 17 anos Casaram E nasceu eu Eu nasci Nasceu o André Primeiro Depois eu Primeiro o André Você e o Rui O Rui depois Sim O André nasceu em 44 Eu 48 E o Rui 54 Então você É É filho Você não falou ainda O nome do seu pai Marcelo Gonzales Você estava falando dos tios Dos tios A gente mudou um pouco o assunto Depois meu pai É o Marcelo Gonzales Minha mãe Isabel Margarido Gonzales Certo Aí nasceu essa figura aqui Que viveu a vida toda A toda a vida Nunca Eu morei um ano em Santos Mas foi muito pouco Então pelo que você está falando A minha vida começou no cartório Primeiro eu trabalhei na loja com a minha mãe Aí o papai já começou a ter os sinais do Parkinson Já não podia trabalhar Muito jovem Muito jovem Foi quando eu nasci Em 48 Ele já manifestava isso Depois foi ficando difícil Para ele Não tinha Nem noção do que era essa doença Não existia Não tinha literatura a respeito Não tinha Mas meu pai sabia que tinha Meu pai lia muito Meu pai lia muito Eu tinha livros assim Em profusão em casa Seleções do Heiderdeus Ele tinha desde Da primeira edição Da número 1 Na número 1 Encadernada e tudo E ele falava Era praticamente a nossa internet hoje As seleções Seleções Tinha a Barça Tinha o Tesouro da Juventude Ele tinha todas essas E a gente estudava ali A cultura ali Uma mini biblioteca em casa É E ele fazia Ele pedia para a gente ler Para ele Que ele alegava Que não podia ler Segurar Mas não Era para a gente Então Esperto É Aquele é Sessão do vocabulário Enriqueça o seu vocabulário Nas seleções A gente lia muito E o seu pai faleceu Com que idade? Ele tinha 60 62 Mas já bem Bem ruins Você já tinha quantos anos? Sérgio Ah eu já era casado Já estava casado Já estava casado Em 76 que ele morreu E vocês moravam Ele morou ali naquela vila Vila Gonzales Primeiro na Vila Gonzales Na esquina da Puglise Com a Mário Ribeiro Isso José Maria Gonzales É até o nome do meu avô Aquela ruazinha aqui sem saída Isso E nós moramos ali Depois Ali moravam Eram só os Gonzales Que moravam ali Não Depois foi No começo No começo No começo Era só O seu avô fez aquelas casas Para os filhos Foi isso? Fez Exatamente E aquela da esquina Foi do meu tio Abílio Abílio de Santos Branco Que foi o primeiro prefeito Eleito de Guarujá Que é o pai da dona Lourdes Isso É a viva Que é a sua prima A Lourdes é a sua prima Vivos primos de Raiz Só tem eu Ela e a Márcia Só três Só três Dos mais velhos E é uma família Que era bem numerosa Bem numerosa Tem a Ana Maria também Que é viva A irmã da Márcia Da Lourdes E o Carlos Alberto Que ninguém conhece ele Porque ele foi para Sorocaba Um engenheiro Ah, saiu daqui Ele saiu daqui Tá Então O seu Abílio Era dono ali também? Era dono Ele foi Eu ia tomar café lá Ele era meu padrinho, né? Então quando ele me encontrava Eu vou falar Ele tinha uma DKV Uma época Teve uma Um Citroën Citroën Eu me lembro dele Na fila da bola É Citroën 11 ligeiro Que ele tinha um ciúme Daquele carro Lavava ele todo dia E eu morava ali Eu passava A benção Tio padrinho Ele falou Deus te abençoe Minha filhada e sobrinha Ele falou Você acha que na década De 70 também Não foi? É 72 73 É Eu tenho uma lembrança Eu era muito criança Mas eu tenho uma lembrança Dele nesse carro Ele era um homem sério Muito sério Ele foi prefeito Foi virador E quando a gente conta Sério Desculpa te interromper Não, imagina Eu só Ele foi eleito Com menos de 900 votos Prefeito do Guarujá Hoje você não elege Acho que nem o Nem vereador Não, vereador Nem pensar Aquele outro que é pra criança O Conselho Tutelar O Conselho Tutelar O Conselho Tutelar Acho que já fica difícil Já fica Ele foi o que? Eu te interrompi Foi prefeito, vereador Foi prefeito, vereador E o slogan dele Para prefeito Era de Descalço de tamanco Vota em abelho branco Conta por que esse slogan Você sabe? Porque só O pessoal aqui Não tinha sapato Sapato era coisa de luxo Artigo de luxo E andava-se mais de tamanco Talvez por causa Da origem portuguesa Eu que cheguei a vender Muito tamanco Na loja da minha mãe E esse Ele pegou isso de slogan Descalço de tamanco Vota em abelho branco E a molecada Ia pra escola Inclusive Descalço de tamanco Ia Não tinha esse Esse problema Mas a educação Era bem melhor É isso aí Olha Gente Acabou o primeiro bloco Então a gente vai colocar agora Um pequeno Bloquinho de anúncios A gente volta em dois minutinhos Fiquem com a gente Que agora vem as histórias Do Sérgio E da infância dele E das coisas que ele aprontava Aqui no Guarujá Fiquem ligados aí Não esqueçam de curtir Compartilhar e comentar Para participar do sorteio Do festival de caldos do Almari Apoio cultural Livraria Edebooks Guarujá A história de Guarujá Fase Urbana De 1890 A 1956 Essa é uma edição de luxo Com capa dura Que contém 352 páginas Com 27 capítulos E para comprar Basta entrar no www.edebooks.net Deusa Modas Novidades Novidades Variedades E estilo Guarujá Center Shopping Lua Mário Ribeiro 369 Centro Rádio Litoral Paulista Rádio Litoral Paulista Contando Histórias Contando Histórias Com Henrique Dias Estamos ao vivo Novamente aqui pela página Guarujá na Veia Segundo bloco Entrevistando o Sérgio Gonzales Da família Gonzales E Margarido O Sérgio agora vai entrar Na fase aqui do Contando a história Da parte dele Da infância O que ele andou aprontando Aqui no Guarujá Lá pelos anos 50 Que ele nasceu em 48 Então os anos 50 Devem ter muitas memórias Bem vivas Sérgio Conta alguma coisa Para a gente Escola Seus amigos de infância Essas coisas Vamos lá Eu tive uma infância Muito alegre Muito divertida Eu Brincava muito Aqui a diversão nossa Era brincar Na rua Jogar bolinha Jogar Sabe Empinar papagaio Pipa Que a gente chamava Nadar Ia para a praia A minha vida era praia Eu era gato de praia Rato de praia Rato de praia Porque eu vivia na praia Meu pai se preocupava muito Porque ele não podia Vigiar a gente Mas Sempre com cuidado Sempre com tudo E eu tive uma infância Muito alegre As recordações Minhas são Muito Muito Saudosas Tive muitos amigos Lembro de todos eles Participei De muita Brincadeira De jogos Na quadra Não sei se você lembra Da quadra Onde era O pão de açúcar Ali era uma quadra Pública E a gente Jogava Basquete Futebol de salão Eu nunca fui Jogador de campo Nunca gostei De futebol De campo Então eu Me dirigia mais Para a quadra Era quadra Eu jogava basquete Você é da época Do frango Do Chico Do Chico Sim O Chico da Catarina Sim Meu amigo Arnaldo João Socor Socorro Tem vários Nossa Era muito Muito bacana Guaraci Era criança Guaraci Era de Sempre natação Mas ele era ainda Ele é um pouco Mais novo Ele é da idade do Rui Mas ele também Morava ali perto Morava ali perto E aí ele disse Quando escutava Alguma Alguma coisinha Algum barulho Lá na quadra Ele já saia Já ia para lá Era assim A nossa juventude Nossa infância E juventude também Pescar Adorava pescar E você estudou onde? Eu estudei no Vicente Carvalho Era o único que tinha Depois no Raquel Fizemos a admissão Ao ginásio Que existia naquela época Aqui nessa rua Que era num local aqui Chamado Risca Faca Um clube chamado Risca Faca Ali tinham Foi ministrado aula Para admissão ao ginásio Aí fomos para o ginásio Esse Risca Faca Era em frente ao Icaraí Na esquina Onde o seu ventura Teve uma vendinha Teve uma elétrica Ali nos anos 70, 80 Esse é do outro lado da rua Onde é o Joia Era desse lado aqui Onde tem um prédio Hoje é a lotérica Onde tem um bar também ali E a Comap ao lado Comap, exatamente Ali era o Risca Faca Ali era o Risca Faca Eu era criança ainda Lembro bem Meus tios indo lá No Risca Faca Mas eu gostava de Pescar muito Pegar ostra e marisco Caranguejo Era caissara mesmo Nato, né? Nato, né? E meus amigos eram A gente não tinha discussão Quando eu tinha Resolvia ali na hora Aquelas brigas Homéritas Mas resolvia-se Tudo ali na hora Jogar bolinha Então eu adorava jogar bolinha E subia nos morros? Aí brincava? Tudo Eu conheço Todos os morros aqui Ia pegar Na época não era proibido Ia pegar Palmito Alguns eu comia ali No local E outros Eu levava pra casa Caçar Eu não me lembro de ter caçado Passarinho Eu não caçava Nunca Tinha muita gente Que pegava passarinho, né? Meu irmão era um caçador Ele vinha com saco de sabiá Eu falava pra ele O que é isso, rapaz? Você matou de sabiá Vinha com sacos de linhagem Cheio de sabiá Dava um trabalho pra gente limpar Ele gostava de caçar Porque meu tio Maércio Era caçador De paca Lá de poranga, né? Aí eu fui crescendo Eu fui trabalhar Com a minha mãe Antes, né? Depois fui trabalhar No cartório Aos 16 anos Entrei no cartório Da Dona Madalena Do registro civil Que era aqui Na Petrópolis Eu comecei aqui Na Petrópolis Que era aqui Nos fundos do boulevard? Nos fundos do boulevard O boulevard era a prefeitura E ali chegou a ter câmara E o cartório da Dona Madalena O cartório da Dona Madalena Foi teu primeiro emprego? Meu primeiro emprego Tá Sem ser na loja da família Sem ser, é Depois da loja Eu fui imediatamente Para o cartório Fiquei lá com a Dona Madalena Muitos anos Fui servir o exército Antes disso Eu completei o ginásio E fui para o Carmo Colégio do Carmo Fazer Administração Contabilidade Técnico Que era o colegial Era o técnico De contabilidade Que correspondia Ao colegial Estudei Estudei Na Praça Mauá Datilografia Que naquela época Tinha que ter Datilografia Era importante Ter datilografia Estudei piano Durante nove anos Com a Dona Marlene A Que é uma concertista Em Santos E fui servir o exército Aqui na BOC Terceira bateria De ônibus da Costa Saí de lá Voltei para o cartório De novo Voltei para o cartório E foi onde tive Meu primeiro casamento Casei com a filha Do administrador Da Praia de Poranga Naquela época Era selvagem ainda Não tinha Nada disso Só tinha estrada Só tinha estrada De terra De terra É um ônibus só De manhã e uma noite À tarde Para pegar as crianças Que iam estudar lá E a minha primeira esposa Ainda moravam pescadores Nessa época? Morava Tinha família de pescadores Na Praia do Pinheiros Sim Que é do lado Do lado Que é o Taguaíba Sítio Taguaíba Hoje Tem dois, três nomes Mas Tijucupava Pinheiros É Pinheiros é a origem A Praia do Pinheiros Era a origem Depois mudou de nome Tem ali do lado Também a PC Que é das Conchas Praia das Conchas É no Iporanga Entre o Iporanga E o Tijucupava Não É É outra praia do lado Que eu chamava de Praia Grande A gente chamava Praia Grande Praia Grande Também Também existe essa denominação E Casei Tive filhos Tive dois Quantos filhos? Do primeiro casamento Três Uma faleceu Então ficaram um casal Ficou um casal Que são os mais velhos Uma tem cinco Ele veio me visitar agora Mora em Curitiba É E o outro mora aqui O Marcelo E Posterior Que é o nome do vô É o nome do vô E a E eu tenho uma filha Sofia Porque eu tive A minha tia Sofia Que eu amo muito É a minha Minha segunda mãe É Mas essa é da família Margarida Né E Eu tenho ao todo Oito filhos Certo Dois Dois Primeiro Dois de segundo E quatro da E quantos netos Já Seis Seis netos Todos maravilhosos E a maioria Estão no Guarujá Tanto os filhos Como os netos Só uma Só Tem uma filha Que mora em Curitiba E a outra mora em Bauru São casadas A de Bauru Não tem filhos Mas a de Curitiba Tem uma neta O Marcelo Tem dois Filhos Um casal também E o meu outro filho O Arthur Tem dois Dois O Arthur Tá sempre no Face Com a gente Tá O Arthur é Meus filhos São muito divertidos Né A gente faz Agora nos reunimos Sábado passado Foi a família toda Da primeira Da segunda Da terceira Opa Deu quantas Errado Não deu pra encher Tiramos fotos Lá Depois se quiser Eu te mando Manda sim O que é mais importante Nós nos damos muito bem As respectivas Esposas Se dão entre si Entendeu Não existe divergência nenhuma Isso é muito bom Né É É bom Graças a Deus Tenho essa felicidade De ter Eu perguntei Quantas pessoas Passou de 20 Passa Passa De 20 Tem os genros Noras Tem os genros Noras Passa Muito 20 22 Talvez É Escuta Vamos voltar um pouquinho É Você fez então O colégio do Vicente Carvalho Raquel E Vila Sousa Você também era De frequentar Eu frequentava Muito pouco Vila Sousa Né Eu fui Ia nos carnavais Né Que tinha Mas eu A minha vida assim De juventude E casado Foi muito Eu casei com 22 anos Então já não tinha mais Essa parte social Assim né De Já tinha a responsabilidade Da família É E o restaurante Castelinho Você frequentava Eu frequentei Não bastante Mas a miúde Frequentava assim Lembro bem do seu Rainho Muito Muito Porque teve Um tio seu Ele era sócio Ou era cozinheiro Não Ele era sócio Não foi Era meu tio Não Não era um margarido Que trabalhava lá Que tinha um prato especial Que fazia de codorna Não Não era Não Eu acho que não Não tenho notícia disso não Eu lembro bem do seu Rainho Sim sim Ele eu não conheci Mas ele chegou a comandar lá Os filhos Os filhos Que tomavam Mais conta lá Era lindo ali Era lindo ali Alguém comentou De um margarido Que tinha saído do hotel Com essa expertise De trabalhar com Talvez o meu tio Júlio Um restaurante E trabalhou com eles Talvez o meu tio Júlio Pode ser Eu vou perguntar depois Para minha tia Mas eu acho que ele Não sei Não tenho essa recordação E de lugares assim Comidas que você sente saudade Aqui tinha Na Petrópolis Tinha um Uma cantina E que todo sábado Eu e meus amigos Quatro ou cinco Era religioso Nós vimos nessa cantina Era uma cantina No fundo assim né Tinha uma entradinha Atrás dessa padaria Onde era Eu me lembrei que tinha uma entrada Atrás da padaria aqui Onde é hoje a padaria E lá no fundo Tinha um salão Não é da sua época Talvez você não Eu era bem jovem Você fala pela própria Petrópolis Na Petrópolis A entrada era Ali do lado chegou a ter O fotógrafo Bahia Isso Por ali Por ali Tinha uma entrada ali Que eu me lembrei E atrás tinha um salão Um salão Não muito grande E a gente comia pizza lá A pizza era deliciosa né E era o único lugar Que servia para nós Menores ainda Um copo de vinho Ou então uma cerveja Era de quem Você lembra? Não lembro Não lembro quem Não era da família Do Pepe Roncador Não Não era do Pepe Mas ali ainda Ainda tinha o chalé nessa época? Tinha Você conheceu a maioria dos chalés né? Conheci Quase todos Que foram demolidos aqui Na Mário Ribeiro Você tem alguma passagem especial Em algum deles? Morou? Não Não morei Mas eu lembro bem Que o correio Era aqui na Mário Ribeiro Num chalé Isso Depois foi para o Cassino Para o Grande Hotel Atrás do Grande Hotel Também foi um correio Ali onde era A estação final Dos trenzinhos Antes desse aí Foi um correio ali Lembro perfeitamente ali Aqui na Leomil Na Puglise com a Leomil Petrópolis com a Leomil Petrópolis com a Leomil Isso mesmo Ali foi correio também Foi um correio E teve aquele que pegou fogo Que é onde hoje seria Ao lado do Banco do Brasil Isso Esse eu lembro bem também Ele pegou fogo Aí por volta de 67 66 Era o seu Rafael Que tomava conta do correio E ele chegou a ser dentro Daquela Daquele Uma espécie de uma pracinha Dentro do Grande Hotel Que você entrava pela Petrópolis Isso Você lembra disso? Não Não lembro Foi demolido Eu já Já Era um corredor Bem arborizado E no final do corredor Tinha o correio Fazia parte do Grande Hotel Sim Mas era aberto ao público Era aberto ao público Era o correio Ali o portão era aberto No horário E com o Grande Hotel Você chegou a ter algum tipo de contato? Eu cheguei a Pular carnaval no hotel Do lado da Da Cavaleiro Neme Jafé Isso O de tal Barra do Saiu Barra do Unão Isso Ali era um salão Que o Grande Hotel Cedia Para o povo Para o público Fazer carnaval Teve um rinque de patinação Cheguei a patinar ali Muitas vezes Era adorável ali E na esquina Da Mário Ribeiro Com a Que eram os fundos Do Do Grande Hotel Tinha um terreno Baldio ali Terreno baldio Que tinha uma Barraquinha Que a gente vendia No carnaval Vendia seringas Vendia lança-perfume Que não era proibido Fazia parte ali Era muito delícia Eu cheguei a conhecer Eu frequentei muito também Que merece ser recordado O cine O cinema do Sr. José Sim O Sr. de Sousa Que era na Puglize Com a Leomil Aquele lá eu O primeiro O primeiro O primeiro Onde depois Hoje e hoje está Magazine Luiza Isso Que foi agora Já veículo Antigamente Isso O cinema era Imediato Já tinha cadeira Ou você levava Não, já tinha cadeira Já tinha cadeira O Sr. José De Sousa Eu passava assim Na matinê Eu não pagava O Sr. José Falava Entra Marcelinho Entra Marcelinho Me chamava pelo Pelo nome do meu pai O Toninho de Sousa Que é vivo até hoje Lembra bem disso Eu conversando com ele Eu lembro Eu lembro que meu pai Deixava você passar lá Era garoto E tinha umas senhoras japonesas Que tinham O Onde vendia Matsumoto Família Matsumoto Família Matsumoto Que é antiga também É Família Matsumoto É bem antiga Os Tamayose Matsumoto Tioma Tem uma história muito legal Eu vou contar bem rapidinho O teto desse galpão Onde funcionou o cinema Hoje é o Magazine Luiza Foi feito pelo pai Dos Matsumoto É O pai do Akiô Tinha marcenaria Isso Eu cheguei a pegar Muita serragem ali Na Era em frente Era em frente Onde hoje é o Habibis Por ali Isso Exatamente onde é o Habibis Era um galpão grande Eu lembro que eu ia lá Pegar a serragem Pra fazer estrume Adubar Eu tinha Ah sim Meu pai ensinou a plantar Eu tinha uma horta Muito bonita Na Leomil Tinha uma criação Eu comecei Meu primeiro dinheiro Que eu Que eu faturei A A feira Era ali onde é O Banco Santander Isso Naquela rua do Banco Santander Na Benjamin Constant E E eu vendia ovos Na feira Eu Tinha 150 galinhas Poedeiras Opa E vendia ovos Pro pessoal de São Paulo E na feira também Eu tinha uma carteira De Da caixa econômica Bem Bem gordinha Era a minha primeira Sempre trabalhei Toda a minha vida Eu me orgulho de ter Desde cedo Trabalhado E você está falando já Anos 60 60 Início dos 60 60 Você era molecão Doze Treze anos Tinha Tinha uma Marcenaria Uma Mercearia Do Dito Ditinho Seu Ditinho Zanelato O Ditinho Zanelato É vivo Corredor Maratonista Meu amigo Também E você Nessa época Já tinha A sua poupança E era na caixa econômica Federal Ou era outro Banco Não Caixa econômica Que era em frente Ao Joia Ah Ali No prédio Isso No edifício Caraí Mas ali era Estadual Não era? Ou era federal? É estadual Era federal Ah Estadual Gente Nós estamos chegando ao final do segundo bloco É mais ou menos isso Jair Sim Perfeito Estamos chegando ao final do segundo bloco Mandem perguntas aqui para o Sérgio ou para mim Sobre os assuntos que estão sendo tratados aqui Nós vamos voltar daqui a pouquinho com mais informações Não se esqueçam Quem curtir, compartilhar e comentar Estará participando do sorteio de uma entrada para o Festival de Caldos do Almari Tá bom? Então fiquem ligados que a gente já volta Foi o Cultural Livraria Edebooks Guarujá Já está à venda o livro Guarujazando Guarujazando Entre histórias, contos, crônicas, causos e mais O Henrique conta como foi a passagem dele pelo Guarujá nos últimos 60 anos E para comprar basta entrar no www.edbooks.net Deusa modas Novidades, variedades e estilo Guarujá Center Shopping Brua Mário Ribeiro 369, sempre Rádio Litoral Paulista Contando histórias com Henrique Dias Estamos de volta para o último, nosso terceiro bloco Desse terceiro episódio do nosso podcast Hoje estamos aqui com o Sérgio Gonzales Já conversamos sobre a família Gonzales e Margarido Já falamos bastante sobre a história dele aqui no Guarujá E agora nós vamos continuar falando um pouquinho O Sérgio trouxe algumas coisas bem interessantes aqui Fotos e documentos E nós vamos mostrar, vamos compartilhar agora com vocês também O que você tem aí, Sérgio? Eu tenho a carteira de reservista do meu pai Certificado de instrução pré-militar Eu tenho a carteira de identificação dele Isso tudo década de 40, mais ou menos Então são documentos que já tem 80 anos 80 anos, certinho Essa é a de motorista dele Que na época eram pouquíssimos motoristas do Guarujá, né? Tinha de charreteiro também, é que eu não achei Meu filho deve ter levado Tinha uma carteira de charreteiro Você tinha um cavalo também? Meu pai tinha um cavalo E tenho a minha identidade O meu primeiro registro de nascimento Original Você foi registrado em Guarujá? Guarujá Guarujá Já tinha aqui Meu pai foi registrado aqui Ah, é? Que ano foi? Meu pai é de 17 E já foi registrado aqui Já foi registrado aqui Já em idade foi registrado aqui Eu tinha Como eu trabalhei no cartório Então eu revia tudo isso Eu via quem é Aqui a minha primeira identidade e o CPF Aí já são documentos já mais Da década de 70, né? É Eu tirei a minha carteira de habilitação em 68 Você fez exame aqui no Guarujá? Não, eu fiz no Exército No Exército Em Santos Até uma passagem interessante Chegou a dirigir o jipão lá? Cheguei Eu dirigia bem já, né? Porque meu irmão Era o importado ou nacional? Importado O meu irmão mais velho Que me ensinou a dirigir numa Rural Willis Ele vinha de São Paulo e tal E me ensinou Então eu tinha a prática E quando eu estava para sair do Exército Um rapaz, um motorista Atropelou uma senhora na Demar de Barros E ela veio a falecer O comandante mandou todo mundo Que quisesse tirar a carteira Podia tirar Fomos para Santos Rapaz, foi Era questão de O cara queria repetir a gente De todo jeito E ele mostrou um motor Para mim, um V8 Eu falei Que motor é aquele? Eu falei É um V8 Quantos cilindros tem? Eu falei Oito O que que leva o combustível do tanque Para o carburador? Eu falei A bomba de gasolina Ou de óleo Ou então ele falou Ou não tem nada mais Eu falei Tem senhor Eu tenho um Ford 28 Que é por gravidade Ele ficou louco Aí acabou Já deu a carteira Aí ele queria que eu entrasse na contramão Eu falei Por que que você não entrou? Porque é contramão Aí foi aprovado lá Até hoje tem essa carteira Os caras falam Que ia tirar a carteira Essa foi tirada na raça Na raça Em todos eles Eu tenho aqui Uma foto histórica De uma festa junina Onde meu irmão E minha prima Minha tia estava Fala rapidamente Dessas festas Sérgio Que eu sou Eu também fui Nessas festas Mas eu era muito criança Como é que era? Era fantástica Esse foi o Esse aí Meu pai e meu tio Pescando Eram festas Magníficas Essa foto é dos anos 40 Essa é dos anos 40 Seu pai e seu tio Dos anos 40 Você tinha falado pra gente O meu As festas juninas aqui Foram Primeiramente Com o Jaime Dage O prefeito Jaime Dage Saudoso Ele fez na praia Era um espetáculo Era Noites assim Agradabilíssimas Acho que eu fui Sérgio Era aqui Ao lado do La Plage Naquela rampa Sempre foi ali Entre a praça E o La Plage O Orla no caso Na época Tinha um palco ali Grande Onde havia Muitas Apresentações De duplas E eu lembro que Uma vez Nós nos escrevemos Pra cantar lá Eu e mais Três amigos O Marco É o Marco O meu primo Passarinha Eu, o Marco O Luiz Pagode Não sei se você conheceu Sim, Luiz O Luizinho Que tinha loja ali No edifício Pernambuco E um amigo meu Português Que já foi embora Faleceu Ele O que vocês vão cantar Pastorinhas Vou falar Aquelas brincadeiras Gostosas Muito, muito gostosas Tenho muita saudade Daquela época Não, era muito gostoso Aí depois veio A Vila Zilda Começou a fazer As festas juninas Lá também Muito bonitas No Itapema E Vicente Carvalho Fui muito lá Lá na Praça da Alegria Eu fui muito lá Eu frequentava muito Vicente Carvalho Eu fui em 1976 Eu fui convidado Pelo capitão Dante Sinopoli Aí já entra a política Sim Meu irmão já tinha sido Vereador O André Mais velho Ele me convidou Pra ser vice-prefeito dele E eu aceitei E fomos bem votados Muito bem Tiramos em segundo lugar Perdemos por Jaime Daz Foi uma época maravilhosa E depois o Dante Sinopoli Ele foi vice do Maurício Exatamente Então o André Foi quem começou Na carreira política de vocês É Ele foi vereador Por duas gestões Presidente da Câmara Mas aí O sogro dele Que morava lá em São Miguel Paulista Teve um problema Então ele foi Ele trabalhava em São Paulo Na Rego Freitas Lá na Justiça do Trabalho Certo E aí ficou lá pro São Paulo O sogro dele não podia mais Era um construtor grande Aí meu irmão Desistiu da carreira aqui Ele era presidente da Câmara Naquela época que Não ganhava nada Não tinha salário É bom que as pessoas saibam disso É, não existia salário Se eu não me engano Isso começou a ter salário Na gestão Se não foi no Rafael Vitiello Foi no Jaime Dage Foi no Rafael Foi no Rafael Que começou a ter E era uma Simbólica Era simbólico Era simbólico Porque as pessoas Todos trabalhavam Então a sessão era de noite Pra não trabalhar E tinha a famosa pizza Pizza Terminava tudo em pizza Mas naquele tempo Até que era Não, era pizza Mas era pizza de verdade Eu me lembro de Figueiredo Francisco Figueiredo O Arthur Miranda O Beco Beco O Beco Beco Nossa, era amigo do meu irmão O Costa, né? Também? Zé Costa Zé Costa O Maurício Mariano Era vereador Nessa época também Foi vereador O próprio Rafael Vitiello Foi vereador Foi vereador Também O Leôncio Foi várias vezes Mas acho que nessa Você tem fotos Da câmera com eles Colocamos recentemente Essas fotos E Sérgio Voltando um pouquinho Na tua infância Você lembra o nome Das suas professoras Pra gente dar uma finalizada Nessa parte A Dona Alice Que não podia A Alice Masini Foi minha do Do grupo Do Pré, né? Do Prézinho Essa eu lembro perfeitamente Um beijão pra Dona Alice Se ela estiver nos assistindo A Dona Alice é fabulosa Depois eu não me recordo Eu lembro das fisionomias E tal Mas dos nomes Já não me recordo Lembro bem deles Do ginásio Era o Sérgio Guidi Nelson Professor Nelson De Geografia E o Raquel Você pegou ele novinho Quase Quem? O Raquel de Castro Você pegou ele novinho Peguei novo Foi quase inaugurado Quase Foi um dos primeiros alunos Foi um dos primeiros alunos Os professores eram fabulosos Eram fabulosos Eles ensinavam Todas as matérias Se algum faltasse Um estava apto Para ensinar A matéria do outro Nós tínhamos O professor Eu lembro Naquela época Eu já era muito Rueiro Não era muito De estudar Viu Henrique Apesar do Do seu pai Deixar os livros Mas você tinha conhecimento Mas não gostava Não gostava De estudar A verdade é essa E eu não falo muito Para minhas filhas não ouvirem E os netos É Não Porque eu só vivia na praia Bolava aula Para ir para a praia Minha vida era praia Eu tinha um amigo Muito amigo Muito próximo O Mário da Silva O pai dele Tinha um bar Não sei se eu acho Que era a sua época Suave Lino Ali na Puglise Não lembro Mas é O último Era o último bar lá Era do meio Do meio Do meio É Talvez você não lembre Não Seria aqui onde Hoje Depois virou o bar Do Aurélio também Não Não Era onde está O terreno baldio ali Que demoliram tudo Já vi Na Mário Ribeiro Com a Puglise Ah sim Sim Do Que tinha ali Você deve lembrar Da peixaria Do Marco Do Passarinho Do Carlos Eu tinha o barbeiro Ele era do lado Do barbeiro Tá E o filho dele O Mário Era muito meu amigo Nós vivíamos juntos No mar aí Nadando Pescando Pegando Marisco Marisco Tatuíra Tatuíra Ostra Eu comia ostra Lá mesmo Na ilha É O pessoal fazia isso É Era um negócio Quando está hoje O pessoal fica meio Era isso Para ir para a estrada Do Pernambuco Que a gente ia A pé Até o Perequê Era uma aventura Eu acampei no Perequê Acampava ali na praia No Perequê Eu, o Alemão O Mário Nelson Muita gente tem essa lembrança Inclusive o pessoal Da geração do teu pai Também Sim Eles iam se divertir Lá para o lado Das praias do Perequê É Por ali Pernambuco Existia lá Um lugar chamado Delamur Não é da sua época Vamos falar Como é que é Delamur Delamur Era uma casa De Moças Sim E a turma ia para lá Essa eu nunca escutei Conta aí Eu ia chamar um negócio Que eu vou ter Suspender Eu lembro Porque eu era jovem E uma vez Você está falando Que anos 60 É 60 Tá Eu tinha 12 anos 10, 12 anos Eu lembro de ter ido Para o Perequê Com uma turma Num caminhãozinho Fordinho Tá E E chegando lá O Dóia Não sei se você lembra do Dóia Não, pô Então o Dóia foi junto comigo Era um pouquinho mais velho que eu E ele Barrou um fogo lá Rapaz E essas moças Fala Não, deixa que eu Curo ele já Pegou um limão Do Limão rosa Espremeu no ouvido dele E ficou bom na hora Nunca sabe E era famosa Essa casa lá No Del Amor Olha Eu nunca ouvi falar Essa história Só os mais velhos Vem mais do que vão Olha O pessoal Acima da tua geração Nunca me contou É E eu De fato Acredito que poucas pessoas Lembram Outro dia Conversando com alguém O cara falou Lembrou do Del Amor Eu falei Pô, você lembra do Del Amor? Eu falei Lembro Isso eu vou Vou manter os registros É antes de chegar Na praia do Perequê Tinha ali Um lugar Que é bem no mato Assim Bem dentro do mato Sabe? Era uma casa grande Abrigava essas moças É, hoje é difícil até Identificar esses locais Não, não tem mais Porque mudou tudo Não, ali não tem mais Esse local Era um chalé Bonito De Del Amor Olha Aí você vai ficar Para o registro Do contando histórias Por isso que é bom A gente fazer esse tipo De programa Vamos procurar alguém Mais Sempre encontra Que vai lembrar Vou sim Agora eu vou ficar atento Principalmente com esse pessoal Que nasceu Por volta de 48 Que são as pessoas Que tem essas lembranças Gente Vou chamar agora Jailson Temos aquele vídeo Do Da década de 1930 Tá no ponto Tá no ponto Gente O Sedon está resgatando A história da cidade do Guarujá E nós estamos fazendo Nós terminamos já Esse vídeo Ele tem de 8 a 9 minutos Nós vamos passar um trechinho Um pequeno trecho De 1 minuto e 30 É um passeio no Guarujá Pela década de 1930 Tá bom? Esse vídeo Ele precisa de 4 patrocinadores Para ir ao ar Nós já temos 2 Já temos o restaurante Taiti Do nosso amigo Jair o Nobre E já temos o escritório De advocacia Do Paulo Rogério da Costa Precisamos de mais 2 anunciantes Vocês viram no começo Dessa live Os vídeos que nós fizemos Com os apoiadores Nós precisamos disso Porque nós precisamos Pagar os custos técnicos Né? Desses vídeos Porque eles também Vão ficar no ar Aí pra sempre E nós estamos Impulsionando esses vídeos Pra que eles obtenham Um maior alcance E as pessoas da cidade Consigam entender Como que funcionou A nossa história A partir dessa estrutura Deixada lá atrás Década de 10 Década de 20 Década de 30 Que nós não temos registros De filme Então nós fizemos Essa adaptação De transformar fotos Em filmes Tá bom? Deem um apoio Para o Sedon Nesse momento Que ele tem 5 meses De existência Já está Já está com o registro Todo atualizado Pronto Nos próximos dias Teremos novidades Mas agora Vou deixar vocês Com o vídeo 1 minuto e 30 Já voltamos Vamos começar este passeio Pelo Guarujá Na década de 1930 Com esta maravilhosa fotografia De um ângulo diferente Da Praia das Pitangueiras Essa foto Deve ter sido tirada Entre 1936 E 1939 Com essa visão Ele conseguiu registrar Desde a ilha Pombeva Até o Morro das Galetas No primeiro plano Aparecem chalés Em uma área Denominada como Vila Puglise Loteamento que existiu Nos anos de 1930 E 1940 Avenida Beiramar Hoje Avenida Marechal Deodoro No seu início Era mais larga Conforme ainda É nos dias de hoje Na época Dessa foto Indo em direção Ao centro Ela foi dividida Em duas mãos A partir da rua João de Souza Em frente A Vila Militar Então pessoal Estamos de volta Para a reta final Do nosso programa Vocês viram esse vídeo É muito legal Tem de 8 a 9 minutos E esperamos o patrocínio De vocês Empresários locais Aproveitem Essa chance Única De patrocinar O Sedon Guarujá Da forma mais Positiva Que a sua empresa Pode participar De um De um anúncio Ligado ao resgate Da nossa história E de todas as famílias Existentes aqui no Guarujá Estamos também Com a rifa Do quadro Do cassino novo 30 reais Faltam só 20 números Tá bom Assim que já For completada Nós vamos Sortear isso aqui Espero que agora No mês de agosto Esse quadro É um quadro a óleo De 50 por 70 E a Felizarda Ou Felizardo Vai levar um quadro E o Sedon Vai ficar com um igualzinho Irmão Gêmeo Foram feitos dois Por isso que nós Fizemos a rifa Assim o acervo Do Sedon Já está ganhando Mais um item Importante Para resgatar A história da nossa cidade O apoio desse programa Também é da Livraria Edebooks Guarujá Onde estão os livros Que nós recebemos Em doação Para o Sedon O dinheiro É 100% Entregues Para o livro Caixa O livro de ouro Do Sedon E também estão À venda Os meus livros Está aqui Inclusive Eu tenho aqui Ao meu lado O exemplar Do História Do Guarujá Onde tem muitas Das coisas Que a gente conversou Aqui com o Sérgio Agora nós vamos Passar para o sorteio Da rifa Da rifa não Primeiro os comentários Né Jair Temos Temos Vamos lá Rosemary Pérez Está dando Boa noite Para vocês Boa noite Rosemary Manuel Neves Também está conectado Manuel Mercado Enseado Está assistindo Boa noite Opa Doi Bom Wagner Lancelotti Mandando um salve Meu grande amigo Wagner Lancelotti Um abração Para a Maria Meu irmão Ângelo Gomes Neto Ô Ângelo Meu primo Parente Do nosso convidado aqui O meu irmão Dona Lourdes E mandaria a minha Minha grande amiga Um beijão Bico Falcão Mandando boa noite Esse é o cara Bico Falcão Tudo bom Bico Um abraço Um abraço Bico Tudo comigo também Grande abraço Odete Petroski Também mandando boa noite Nossa querida Odete Um abraço Deus abençoe Você Está me devendo Então o cara Está aqui Logo logo Ângela Reynol Estou assistindo também Outra prima Do Sérgio Angélica Dias Assistindo também Minha irmã Querida Jéssica Um beijão Para todo mundo Em Miami Rafa Barone Mandou um comentário Para a gente Uma live melhor Que a outra Parabéns Ô Rafa Muito obrigado E não se esqueça Você foi o ganhador No último caldo E vamos marcar lá Vamos te acompanhar Para a gente Para ter um papo Alurdes Posse Boa noite amigos Quanto tempo que não vejo Meu amigo Sérgio Tudo bem Lurdes Boa noite Boa noite Lurdes Jean Silva Jean Silva Mandando boa noite Boa noite também Boa noite aí E um abraço Para o pessoal Para o Brasil Para o Brasil Mico Falcão Henrique Pergunte ao Sérgio Se ele andou No trenzinho Do Jaime Dage Andou? Sim Grande Tem um Já faz tempo Você Você não era sério Bete Bombacho Correia Boas lembranças Da turma antiga Do nosso Guarujá Um beijo Bete Ação Bete Deus abençoe Carla Araújo Mandando boa noite Para o Henrique Carla Agora se viu Eu quero ver Todas as críticas Um beijo Iária Denise Gomes Isidro Minha prima Adorei ver vocês Queridos E aí a lindona Beijão Beijo Prima Acabou? É isso aí Acabou Gente Então nós vamos ficar por aqui Mas antes O sorteio Mirá lá Quantas pessoas ficaram Amelitadas Para o sorteio Henrique Cinquenta e três pessoas Eu tenho o número aqui Sérgio Você escolhe De um A cinquenta e três Vamos lá Quem será? Fala o número Em trinta e nove Trinta e nove Deixa eu ver aqui Ó Trinta e nove Quem vai conferir Quem ganhou Lá o convite Para curtir a noite de caldos Do restaurante Almari Foi a Odete Petroski Olá Já caiu Que boas mãos Odete Odete Depois eu vou te mandar Um whatsapp Tá bom Para você procurar O gerente do Almari No dia que você quiser Ir até lá Na noite de caldos Vamos aproveitar Que semana que vem Vai estar friozinho Espero que você tenha Condições de ir E aproveitar bastante Você já conhece a casa Sabe que é Delicioso lá Sérgio Temos agora Não posso esquecer Gente O Sérgio trouxe um item Uma relíquia Eu quero me despedir Com esse E o Bico vai agora gostar Bico Falcão Olha o que o Sérgio Tem nas mãos E ele vai fazer O uso desse Desse item Para a gente Encerrar a nossa live Daqui a alguns segundos Conta aí O que que é isso Esse é um apito Da saudosa Maquininha Né Dos passageiros Era para alertar Os passageiros Para entrar Ou sair Do 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 trem Da Ficava na estação Na estação Na estação O chefe da estação O encarregado Ele apitava Isso me foi Oferecido Pelo Alberto Que era Barbeiro Antigo barbeiro Muito pouca gente Acho que lembra dele Né Ele gostava Sabia que eu gostava De itens antigos Me presenteou com isso E um Ray-Ban Um Ray-Ban daquela época Tenho até hoje Esqueci de trazer Sensacional Eu vou pedir Por favor Faça de novo Esse barulhinho Que é nostálgico É uma delícia Imaginar Olha gente Os nossos pais Os nossos avós Eles escutavam Esse apito Desse mesmo apito Né E era dos bondes De Santos também Para as partidas Dos bondes Que nós tínhamos aqui E do trenzinho Que nós tínhamos O bonde Elétrico Que puxava vagões Também Que estão em Campos do Jordão Inclusive Algumas unidades Deles Estão funcionando Até hoje E nós tínhamos As maquininhas A vapor Né As Maria Fumaça Que uma delas Ainda está ali É Em exposição Permanente Em frente ao Habibs Esse era de Santos também Dos bondes de Santos Era esse apito aqui Exatamente Porque Vale a pena falar Sérgio Que muita gente Que veio de Portugal E da Espanha Porque as pessoas Que tomavam conta Dos transportes públicos Em Santos Dos bondes Eram normalmente Portugueses e espanhóis E eles traziam os parentes Com a carta convite E por isso Que vieram muitos Portugueses e espanhóis Trabalhar em Santos E Consequentemente Como o Guardiá Também tinha Sua própria linha Muitos vieram pra cá E aqui ficaram Aqui tiveram família E nós estamos aqui Hoje falando deles É isso Sérgio Uma saudação A todos os imigrantes Né Que ajudaram Contribuíram Com a nossa família Ao crescimento Da nossa cidade É isso aí Gente Eu vou me despedir primeiro Sérgio Que é usual Aqui no programa Eu vou me despedir Muito obrigado Por todos Assim que eu terminar O Sérgio Vai ter a última palavra E encerrar o programa Então muito obrigado A todos Que participaram Do nosso programa Que é Praticamente um podcast Contando histórias E até a próxima semana Fiquem com os últimos As últimas palavras Do Sérgio Gonzales Nosso convidado Ilustre de hoje Henrique Eu quero agradecer A você E a sua equipe Famosa Que nos Nos ajudaram Aqui A levar esse programa Ao ar Agradecer a todos Que estão ouvindo E aqueles que Ouvirão ainda E verão Que Deus abençoe A todos Muito obrigado Henrique Pelo convite Sentir-me muito honrado Foi muito bom Muito obrigado Agradeço eu Em nome do Gório Janavê E da nossa equipe Obrigado E obrigado a vocês também Até a próxima semana Contando histórias Com Henrique Dias